O Santo é o santo. Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 5 de junho, celebramos São Bonifácio, grande apóstolo e evangelizador da Alemanha. Bonifácio foi batizado com o nome de Winfried. Ele, na verdade, nasceu no sudoeste da Inglaterra, filho de nobres ingleses. E, como era costume na época, a família, quando ele era ainda muito jovem, o mandou para estudar no mosteiro, porque as melhores escolas da época, com certeza, estavam sempre nos mosteiros. E ele estudou vários anos junto aos monjos, até que, na sua adolescência, ele descobriu a sua vocação religiosa. Solicitou a liberação para os pais, que aceitaram, até que ele se tornou monge beneditino. E, logo após professar os votos, ele se tornou professor em alguns mosteiros. E, exercendo com fidelidade esse ofício de professor, ele percebeu que tinha muita facilidade para convencer as pessoas sobre os conteúdos da fé. Ele tinha um gosto e uma facilidade por evangelizar. Então, foi crescendo ainda mais um desejo que há muito tempo ele já tinha, que era o desejo de ser missionário em terras distantes. Então, ele pediu autorização ao seu mosteiro e fez uma primeira tentativa de evangelizar o território onde hoje fica a Alemanha, que era um território que, por essa época, ainda tinha pouquíssimas sementes do evangelho, ainda havia pouquíssimo cristianismo ali. Ele foi, a sua primeira tentativa não foi muito bem sucedida, principalmente por conta de alguns problemas políticos envolvendo imperadores. Ele não conseguiu realmente exercer o seu apostolado lá. Então, ele fez uma visita a Roma, quando ele conheceu o Papa, em 718. E o Papa ficou muito empolgado com o desejo e a disponibilidade de Winfried de evangelizar a Alemanha. Realmente era necessário que evangelizadores fossem até aquela região. O Papa sugeriu que ele adotasse o nome de São Bonifácio, o de Bonifácio, que tinha sido um santo em Marte, muito popular em Roma. E ele fez como o Papa pediu. E, cuidado pelo Papa, protegido pelo Papa, ele foi até a Alemanha. E aí, sim, o seu apostolado começou a dar muitos frutos. Ele foi convertendo cada vez mais pessoas pela sua pregação. Foi conseguindo monges para ajudarem nesse trabalho de evangelização. E ele foi batizando várias pessoas, catequizando, formando na fé. Foi um apostolado realmente muito fecundo. É um tempo em que ele viajou praticamente todo o território da Alemanha, de norte a sul. Voltou para Roma, o Papa já era outro, mas o novo Papa continuou muito empolgado com a obra missionária do monge Bonifácio. E deu ainda mais apoio e o nomeou, o ordenou bispo na região da Alemanha. Então ele voltou como bispo, começou a fundar vários mosteiros, começou a chamar, a trazer monges ingleses para evangelizar a Alemanha. Entre os mosteiros fundados nessa época, destaca-se o famoso mosteiro Abadia de Fulda, que é um local sagrado, assim, bem importante na evangelização e na história da Alemanha. Foi conseguindo muitas vocações, jovens que se tornavam religiosos pela pregação, pelo zelo pastoral que o bispo Bonifácio mostrava. E muito incansável, viajando permanentemente, criando mosteiros e dioceses, não tendo receio de pregar. E milhares de pessoas iam realmente se convertendo a partir de todo o trabalho missionário que era pastoreado e coordenado pelo bispo Bonifácio. O seu zelo apostólico, o seu ardor pela evangelização era tão grande que ele chegou, inclusive, a extrapolar os limites da Alemanha, chegou a evangelizar a França. E já depois de muito tempo que ele era bispo na Alemanha, ele deixou um sucessor no episcopado e passou a se dedicar a evangelizar a região da Holanda, onde praticamente não existia cristianismo. E ele também conseguiu uma evangelização muito fecunda ali, também fundando mosteiros, conseguindo novas vocações, padres, religiosos, religiosas, muitos batismos, até que certa vez, quando ele estava se preparando para fazer uma celebração de crisma com alguns catecúmenos lá na Holanda, um grupo de pagãos que tinham raiva dos cristãos invadiram a celebração e ele acabou sendo martirizado com uma espada que foi fincada na sua cabeça. Ele morreu, Marte, entregando a sua vida a Deus, deixando como legado uma evangelização muito frutuosa na França, na Holanda e principalmente na Alemanha, onde ele é considerado como o grande apóstolo, o grande instrumento que Deus utilizou para evangelizar, para levar as sementes do Evangelho, para levar o cristianismo até aquelas regiões. Deixou uma herança, um exemplo belíssimo e nas suas próprias palavras, que ele dirigiu certa vez aos seus missionários. Ele dizia, não sejamos cães mudos, não sejamos sentinelas silenciosas, não sejamos mercenários que fogem do lobo, senão pastores solícitos que vigiam o rebanho de Cristo, anunciando o desígnio de Deus aos grandes e aos pequenos, aos ricos e aos pobres, aos homens de toda condição e de toda idade, na medida em que Deus nos dê forças. De fato, Deus deu forças, aquele que se entregou totalmente a Deus, a sua providência, que se deixou interpelar pelas necessidades de evangelização que havia em tantos territórios da Europa no seu tempo. Nos esperemos no seu exemplo, no seu ardor missionário, no seu pastoreio. São Bonifácio, rogai por nós. São Bonifácio, rogai por nós. São Bonifácio, rogai por nós. São BonifáHHHHHH! São Bonifácio, rogai por nós. Obrigado.